No vídeo de hoje nós vamos conhecer Tefé, o coração da Amazônia. Vamos conhecer sua economia, infraestrutura, pontos turísticos, sua história e muito mais. Mas antes, já vai deixando o seu like e, claro, se inscreva no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Tefé é um município brasileiro do interior do estado do Amazonas, região norte do Brasil. Sua população, de acordo com o IBGE, no ano de 2022 era de 74.142 habitantes. Está distante 523 quilômetros de Manaus, capital do estado, e 2.304 quilômetros de Brasília, capital do Brasil. A cidade fica às margens do lago Tefé, lago formado pelo alagamento do rio de mesmo nome, nas proximidades de sua foz, que é um dos afluentes do rio Solimões, na sua margem direita. Olha que cidade impressionante! A principal fonte de renda de Tefé é o comércio local e a agricultura, uma vez que são escoados vários alimentos para outras cidades, inclusive para a capital Manaus. A cidade de Tefé é o município polo da região do Triângulo Jutaí, Solimões e Juruá. É a cidade com maior número de instituições educacionais da região, possuindo universidades, centros técnicos e grande rede de escolas e instituições de ensino particulares. Algumas dessas universidades são o Centro de Estudo Superior de Tefé, a Faculdade Metropolitana de Manaus, a FAMetro, a Universidade Paulista, a UNIP, além da Universidade do Estado do Amazonas e muitas outras. A cidade é poloeducacional da região. No que diz respeito à industrialização, em Tefé se encontra apenas pequenas fábricas de material cerâmico para construção civil, móveis, metalúrgicas e vidraçarias. A agricultura é basicamente de produtos de subsistência, como hortaliças e frutas regionais produzidas apenas para atender às necessidades locais. A maioria dos produtos agrícolas são comprados das regiões sul e sudeste do Brasil. O município possui grandes áreas de cultivo da mandioca para a produção de farinha. Tefé divide com o município de Uarini a produção de farinha mais valorizada do estado do Amazonas, conhecida como Farinha do Uarini. São produzidas toneladas de farinha de mandioca para abastecer a cidade de Manaus. A cidade de Tefé fica localizada próxima às maiores áreas de pesca do Amazonas. Devido a isso, é grande a quantidade de empresas instaladas em flutuantes relacionadas à venda e compra de pescado, principalmente peixes lisos, tambaqui e pirarucu, que é vendido tanto para mercado interno como externo. No comércio, é o setor mais desenvolvido da economia do município, pois existem uma grande quantidade de pequenas lojas dos setores de vestuário, calçados, eletrodomésticos, móveis, eletroeletrônicos, material de construção, armarinhos, tecidos, vestivas e bebidas. No setor de serviços, existe no município um grande fluxo diário de pessoas, devido ao fato de a cidade ser sede dos principais bancos e instituições financeiras que não são encontradas nos municípios vizinhos. Possui também quartéis militares das Forças Armadas, instituições de saúde, Polícia Federal, sede do Poder Judiciário e Político Administrativo do Amazonas. A cidade é repleta de atrativos turísticos, como a Feira Municipal, uma das maiores feiras cobertas do país, a Feira Municipal de Tefé. A charmosa e surpreendente pousada, o Acari, na reserva Mamirauá, cravada no meio da selva, uma surpreendente estrutura flutuante, autossustentável. Olha que show! O Seminário de Tefé, localizado no centro da cidade, uma construção de estilo arquitetônico medieval do início do século XX, a Catedral Santa Tereza de Ávila, onde são realizados alguns eventos, como feira de comidas típicas, apresentações culturais e a tradicional festa de Santa Tereza, padroeira da cidade, que ocorre no dia 15 de outubro. Mas uma das principais atrações da cidade de Tefé é o Encontro das Águas. A confluência se dá entre o Lago Tefé e o Rio Solimões, que show! A Praia da Ponta Branca e muitas outras espalhadas pelo município também fazem parte do roteiro turístico. Olha que cidade é Tefé! E muitos outros atrativos espalhados por todo o município. Tefé é o principal porto fluvial e rota de passagem de grandes embarcações que navegam no Rio Solimões. Aliás, na cidade existe o aeroporto regional de Tefé, administrado pela Infraero, equipado para receber médias e grandes aeronaves. Olha que país surpreendente! Essas cidades são como pequenos países dentro do Brasil, com uma cultura e costumes únicos e próprio. Que show é o nosso país! Uma pena o poder público não cumprir seu papel como de fato deveria. Olha que cidade espetacular! Tefé exerce forte influência econômica sobre as cidades de toda a região onde ela se encontra. Aliás, vamos conhecer um pouco a história dessa cidade surpreendente. A área em que hoje se localiza o atual município de Tefé era nos primórdios habitada pelos indígenas. O termo tem origem Nengatu, idioma que já foi mais falado que o português na região da Amazônia, e significa profundo. Que interessante! Em 1708, o governador do Grão-Pará enviou tropas para expulsar os espanhóis que dominavam a região naquela época. Em 1709, portugueses e espanhóis voltaram a entrar em confronto. Novamente, Portugal sai vitorioso. A partir de 1718, Frei André da Costa, temendo novos ataques dos espanhóis, entrou pela foz do lago Tefé, fixando-se na margem direita deste com seus seguidores peregrinos. O Tratado de Madri foi assinado alguns anos depois pelos reis de Espanha e Portugal. A área de Tefé passou a ser usada como limite territorial do domínio das duas coroas, mas ainda assim, nenhuma das duas nações mostrava-se disposta a ceder à região de Tefé. Apesar da tensão, Portugal mantinha predominantemente sua influência sobre Tefé. Tefé foi elevada à categoria de vila em 1759. A vila passou a chamar-se Vila de Ega. A discussão sobre os limites territoriais sob domínio espanhol continuava, até que uma expedição demarcadora foi enviada pela Espanha. A expedição ocupou todos os solimões até as proximidades da Vila de Ega. Em 1787, os portugueses deram início à expulsão por completo dos espanhóis. Tefé foi desmembrada em 1817, quando uma de suas vilas, Olivença, recebeu status de município, com território desmembrado de Tefé. No entanto, tempos depois, o município de Olivença foi suprimido e seu território retornou ao de Tefé. Em relação à área territorial, Tefé chegou a ser o maior município do mundo em território, abrangendo vastíssima região, superior a 500 mil quilômetros quadrados, equivalente ao território atual da Tailândia. Em 1833, o governo da província do Grão-Pará obteve o controle de Ega, devido à delimitação territorial feita entre Portugal e Espanha. O Grão-Pará ignorou a denominação Vila de Ega e restituiu o nome da região para Tefé. Em 1850, o Amazonas foi desmembrado do Grão-Pará e elevado à categoria de província, sendo que Tefé passou a fazer parte da nova província. Cinco anos depois, em 1855, o governo da província do Amazonas elevou Tefé à categoria de cidade. Hoje, Tefé é uma importante cidade do estado do Amazonas, polo regional, uma cidade única, o coração da Amazônia. Gostou de conhecer essa cidade surpreendente aqui comigo? Então não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vem comigo desbravar o Brasil! Obrigado por sua companhia conhecendo essa cidade surpreendente. E te espero no próximo vídeo aqui no canal Cidades e Companhia. Até lá! Tchau! 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 Tchau!